Música Ferumbrinha Oti, o melhor servidor da atualidade, agora com novos sistemas, itens exclusivos do Ferumbrinha Oti, muitas novidades pra vocês E também vários mistérios por aí, contando com toda a área dos nossos vozes reformulados e melhorados Ferumbrinha Oti, você conhece, você confia Porra, fraquíssimo, 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 fraquíssimo irmão Fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo Como é que é isso? A bota no pé Cara, eu vi que o cara entrou nesse assunto aí Se eu fosse neutro, eu não tô zoando, eu sei que parece hipócrita eu falar isso, sendo que eu fui a vida inteira de guild dominante, tá? Mas se eu sou neutro, eu prefiro pagar guildbank pra jogar no servidor organizado E eu não tô zoando Eu não tô zoando Vocês podem não concordar comigo e falar que eu sou parcial nesse assunto Mas E eu preferiria pagar guildbank pra jogar no servidor organizado Onde eu vou lá, sei que minha hunt tá ali certinho, no horário ali, pá Que não vai ter time PK me matando Tá ligado? E é isso, cara O VDA, os caras tão me dando KS aqui desde o level 30 Eu tô 41 já Já me mataram 15 vezes E eu quero deixar claro, tá? Minha bola não caiu Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Jogue agora a nova temporada Enfrente bosses diários Obtenha o pergaminho dos bosses Conclua bestiário e missões Quests instanciadas Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro Claro Bora Já foi? Então bora Será que é o cambaixo, mano? Eita, pô Nossa Você sempre ficando pra trás, mano Bota o meio aqui Vem cá, vem cá, vem cá, volta todo mundo Eu tô dando seu Eu tô dando seu Eu tô dando seu Nossa direito, nossa direito, nossa direito Olha aí Tá, sai, sai, sai Ajuda eu aqui, ajuda eu aqui Puta merda agora Ajuda eu aqui, ajuda eu aqui Nossa Pera Nossa, morre Vai morrer todo mundo Tô tirando de bicho, tô tirando de bicho Bate food, bate food Tá em cima Tirei o de bicho Famosa Disney World Tô tentando puxar os bichos aqui Mano, eu sabia que ia dar merda isso aí Famosa Disney World Nossa, tá muito lourado isso aqui Hã? A gente, tipo, você olha e você fala Caralho, velho Que porra é essa do quadro? Você treina a bunda, velho É, fi, do quadro, tal é a semana inteira na academia Ele pá aqui assim, ó Certeza, irmão Só aqui, ó Ai, vai Não é possível, fi Não é possível, irmão Tá ligado? É impossível ter a bunda do tamanho dele O que eu não acredito? Ei Distance, 140, baby Thank you Thank you, boys Thank you Beautiful Eu ia apertar a porra da potinha Não saiu a potinha, velho Ah, não tem como não Pô There are the things I want to know Secrets die in your hearts asleep But if you don't want to tell you now I guess I'll never know O Drashki Nossa, que nightão Xander E aí Valorant chuta muito Nem é que chuta, mano É, claro que tem stress, tá ligado? Muito mais que o Chilo O Chilo é muito zen, tá ligado? Só que não é nenhum stress, mano É o bagulho que a gente tá falando de cargo Horário É de obrigação de você fazer Então aí vai dar merda Volta, volta, mano Tá tudo Fica parado Para um segundo Peguei tudo Ficou mais ruim Aí Nossa, que muito fodido Nossa Cara, eu fiquei com... Acho que uns 3 mil, ok, mais ou dois Todo dia tem quase um mês E mano, raramente saiu com mais que 7 mil Aqui no MaxDP Morri Nossa Mano, se eu morro falando isso eu ia ficar muito puto, véi Ou quem me deu esse Lost aí vai tomar no cu, na moral, véi Vou fazer um bagulho doido aqui Não sei se vai dar tempo, rapaziada Corre, boneco, corre, boneco, corre, boneco Corre, corre, boneco, corre, boneco Corre, corre, se der tempo Beleza, se eu não der eu tô fodido Nossa, caralho ele vai andando em ambas da araxa aqui estão os perigos, tá ligado Foco Shield, é isso meu Brasil, mais um drop dele muito obrigado, obrigado, é isso meu Brasil, a gente vai pegar lá o papelzinho, vai transformar ele num falco escutcheon e GG porra eu vou abrir agora, não abrir ainda vou abrir agora duas bagas, vamos ver o que vai vir vamos abrir a minha mão tá tremendo aqui bom porra Alec te cagão, sem exceção ai, falei que ia dropar não consigo mentir, eu falei que ia dropar tá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tem a mão vamos lá vamos lá cortame, cortame todo mundo morreu acabou eu fui do lá não é desenho cento e cinquenta cara tá voltando a pé caiu a feca eu fiquei a feca eu fiquei a feca eu fiquei a feca eu fiquei a feca eu né vai levando próximo então pessoal deixa eu olhar que já está com um novo sorteio de um cobra axte 4 em ombra ele sorteou um sanguíneo e ro de mês passado e dessa vez é um cobra axte 4 em ombra então participe o link vai estar na descrição o sorteio é gratuito entre aspas mas é facinho de bater os requisitos bora participar oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixa o like ative o sininho e se inscreva no canal pessoal deixa o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente e até o próximo vídeo